Já viu essa imagem por aí? Tá dizendo que se você manter a válvula do gás dessa forma, você vai gastar o gás mais rápido e se você virar a válvula, você gasta menos gás, tem economia e não vai mudar a força das chamas. Será mesmo? E tem quem diga, contrariando o que falaram anteriormente, que diminuir a abertura no botijão controla a chama do fogão. Enfim, nenhuma das duas tá certa, eu vou mostrar pra vocês. Quando a chama começa a diminuir, ela desliga sozinha. No gás, você só tem uma válvula de liga e desliga. Desenhar pra gente entender. Repara, aqui a válvula tá fechada, o gás não tem passagem, não consegue passar. Aqui a válvula tá aberta, o gás tem passagem livre. Aqui a válvula tá meio aberta, repara, o gás passa. Se você coloca a válvula no meio, você aumenta a pressão de gás, o que não é muito seguro. Inclusive, tem um exemplo da mangueira. Quando você coloca o seu dedo, a pressão da água aumenta. Ou seja, a velocidade que o gás vai sair por aquele cano aumenta. Enfim, não é indicado.